Imagine você precisar de umas roupas de ginástica e elas chegarem assim, na porta da sua casa. Esse é o negócio da Fabiola. Há um ano, a ex-supervisora de recursos humanos decidiu largar o emprego para apostar na loja ambulante. Foi uma ideia da minha mãe. Eu tinha saído do meu antigo emprego e ela viu pela internet uma moça que fez uma adaptação com a loja de bolsas. Nós procuramos a van para montar. Deu certo, mas não é à toa. Olha só a estrutura que ela montou. Araras, provador com espelho de corpo inteiro, som para animar o ambiente, ventilador para combater o calor, além da área coberta e dos puffs para descansar. Muitas lojas já oferecem o serviço de atender a cliente em casa, levando as sacolas para que a cliente escolha o que quer. O diferencial da Fabiola é porque aqui o cliente pode escolher qualquer peça e tem os vários tamanhos. Qualquer uma dessas peças que você vê aqui na Arara tem os tamanhos aqui também guardados. Além disso, a pessoa também pode ter a facilidade de comprar maquiagem, cosméticos, produtos de beleza, tudo isso num local só. E nos dias de hoje, pagar com cartão de crédito, que é um serviço que a Fabiola oferece, que garante a facilidade para o cliente e a segurança para ela. Lélia trabalhava com Fabiola quando ela decidiu montar o negócio e adorou a ideia. Eu combino o horário certinho com ela, o horário que está tranquilo para mim, às vezes na hora do almoço, ela chega rapidão, vou lá, escolho o que eu estou precisando e já resolve. Gisele também virou cliente fiel e ainda levou umas amigas para conhecer. Várias que já compram dela também, marca todo mundo com ela e ela vai e atende todo mundo. E a loja na van chama a atenção por onde para. Tem muita gente que nem gosta de entrar em loja, shopping, né? Então, você tendo um ambulante, é bem melhor. O investimento de Fabiola foi alto, 107 mil reais. Mas com a dedicação da empresária, logo, logo, ela cobre o custo e expande os negócios. Feriado, dia santo, domingo, a gente trabalha todo dia. Só chamar, se eu não tiver outro marcado, a gente vai estar lá.